Olá pessoal eu sou Carlos e eu sinceramente eu não sei qual é a série desse vídeo aqui né porque eu trouxe os caras aqui para a gente conversar sobre uma situação que ocorreu ontem ontem anteontem e está relacionado com VPS né o pessoal que tem tipo sei lá um movimento aí do pessoal que odeia a Cláudia e acha que sei lá que Cláudia não presta e etc enfim a gente vai conversar sobre sistemas e temas relacionados a VPS eu não sei eu queria a ideia queria fazer o Arrum só que o problema que eu convidei pessoas depois que tinha fechado as pessoas para conversar aqui outras pessoas me chamaram e querem fazer o tipo segundo episódio isso daqui então como acho que vai ter uns dois episódios então não vai ser o Arrum vai ser sessão de engenharia de verão de novo então a gente não vai pegar tão pesado aqui assim mas é isso enfim é eu trouxe aqui os caras para conversar sobre essa situação e conversar sobre esse tema que eu acabei de falar para vocês e vou deixar eles se apresentarem aí por favor e aula alfabética não sei quem é o primeiro alguém se acuse aí e eu vou vou começar que eu tô aqui como como bolha sec é eu sou Ailton também conhecido na gente acho que vou assistir com abacate e Carlos chamou a gente trocar essa ideia aqui hoje falando sobre os acontecimentos aí da bolha débio eu imagino né é isso é um prazer estar aqui com vocês e eu acho que você conhece a ideia eu acho que na sequência vem eu né sou cadu cadu data tips aí do do twitter sou engenheiro de dados e gosto de reclamar sobre tudo que o pessoal fala nesse meio da bolha deve e eu sou o Matheus Carúcio um dos fundadores da get up cloud não faço parte da bolha sec da bolha dev da bolha da Ops na verdade eu estou e minha bolha sem twitter essa semana é um alívio a minha pele já tá começando a ficar melhor e eu vim aqui porque o caso me chamou e disse que ia pagar um cachê e vocês não a novidade ai caramba assim vamos lá achei gordo meu não claro cara cara enfim vamos lá então eu queria saber é a opinião de vocês assim porque agora começa devagar né porque vocês acham que existe um rei te muito grande relacionado a cloud porque as pessoas não gostam de cláudio e é caro né cara dinheiro né ou tu gasta dinheiro ou tu gasta o tempo né o que que vale mais aí eu acho que eu comecei que digo é aí é caro mas também um pouco de skill issue né porque fica que o cara não consegue não consegue se não consegue usar o serviço corretamente ou não tem tempo ou não tem skill ou algum não gosta por um motivo sim é fora que a crítica né fazer vou fazer o mesmo que em casa vou construir o mesmo meu prédio sim muito do que falando de cloud é sempre relacionado a server só que serverless é sempre mais caro e as pessoas não tem muita essa noção de que a cloud pode ser alugar uma vps por exemplo que fizeram né a cloud pode ser usar simplesmente um banco gerenciado por outra pessoa e as pessoas não tem muita noção de como balançar essas coisas né elas acabam indo sempre para a opção mais fácil que é o serverless eu tenho tem um dois pontos sobre sobre isso que é lá que é muito cíclico né esteve esse movimento vamos todo mundo para cloud e automaticamente vai ter um momento que é ah não vai sair todo mundo da cloud vai todo mundo para o prêmio de novo isso acontece com outros outros movimentos também se você imaginar pensar lá em lembrar de micro serviços teve aquela época do vamos todo mundo para o micro serviço e aí agora todo mundo vamos para o monolito de novo eu acho que sempre vai ter esse momento amiga todo mundo depois sai todo mundo perceberam que é sempre um cara um rockstar que diz a isso aqui não é bom aí tudo ó isso aqui não é bom vamos fazer isso aqui vou fazer o que ele falou aí vem um outro canal e sempre tem uma pessoa que dita a uma regra de cima para baixo e aí uma galera aqui ó e aí o outro ponto que a comentar tem muito a ver com vocês falaram Matheus Carlos que é sobre até me chamou atenção na atleta de tweets que a gente vai já imagina que o outro caso vai falar daqui a pouco a gente tem o pessoal falando sobre comerciantes da complexidade acho que essa é a tradução que são pessoas que vendem soluções super super robustas com melhores práticas e pessoas que discordam disso como como necessário para todos os projetos né a gente tem o meio termo tem o tem que sempre usar o máximo de complexidade possível e o que o outro pessoal que fala não estão vendo a complexidade porque quer vender produto é vender é mais trabalho mais tempo para você subir suas coisas e acho que também isso também tá já também relacionada com esse com esse assunto mas eu acho que tem uma uma contradição aí né esse pessoal por exemplo pessoal fala mesmo pessoa que fala isso fala fala e defende que a pessoa sei lá eu tenho seu próprio servidor sua própria infraestrutura a pessoa que fala isso não tem muita noção do que é tomar conta de uma infraestrutura própria é do que fazer capacite plan se preocupar com a parte energética né pessoa ou noção porque eu acho que aí aí sim que a pessoa vai ter tem muito trabalho tem muito custo né o custo da própria da infra o custo do de pessoal para tomar conta disso então enfim eu 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 minha o que o que o que o que o que o que a pessoa que ela não sabe que ela não sabe ela não sabe ela não pensou sobre todos esses detalhes os dois casos né tem esse cara que não sabe o que não sabe o qual é difícil ou não né e tem um cara que sabe para caralho que esse cara consegue só que esse cara é uma exceção por isso que as coisas são abstraídas cada vez mais ao ponto de tu não precisar especializar em atitude computador para poder botar um blog no ar então eu acho que esses dois esses dois superfícies são são os que tocam isso para frente esse cara super especializado e altamente capacitado que é um é uma mão de obra muito cara dificílima de encontrar e de reter esse cara é o cara que toca o fogo na fogueira o outro é o cara que alimenta a fogueira o cara que não entende o cara que dá para fazer né e o outro que acredita que eu não consigo fazer também que acha que eu nem gostei de fazer exatamente e esse para mim é o maior problema é o cara que sabe muito agora que sabe muito pouco mas sabe que a gente aproxima os dois né a minha meu problema com esse assunto é que a gente tá falando de pessoas que têm objetivos muito diferentes a galera que fala de fazer as coisas vamos entregar a produto vamos construir um micro sasd em 24 horas é o bicho é completamente diferente a galera tá ali fazendo as coisas o mais rápido possível para tentar encontrar um produto que vai dar algum dinheirinho sabe e eles não tiveram e aí por vários motivos eles não procuram se especializar ou entender as nossas negócios e eles ficam espalhando essas essas coisas a gente não tem que testar a gente não tem que se preocupar com infra a gente não tem que usar formatador de código porque isso coloca fricção no processo sabe acho que o o problema é estar sempre relacionado com essa galera né o próprio exemplo que que acho que influenciou essa conversa aqui é um micro sasso um cara que tá ali entregando 35 sites diferentes toda semana e aí ficando surpreso porque uma vm aguentou um site sabe é literalmente um site é isso e aí e trazer aí o tweet carlos para gente eu ia pedir para o sushi eu ia pedir para o sushi ler para gente aí o o tweet e meio que mas acho que eu acho que o que o Carlos meio que que fez um resumo porque não é muito interessante a gente entrar em detalhes sei lá mostrar a pessoa eu acho que mais importante pode generalizar o caso né isso é algo bem geral ele não é o único tem a maioria das das celebridades da bolha agora são construidores aí de micro sasso todos eles falam as mesmas coisas sabe eu até comentei com o Carlos Nogueira sobre isso que eu acho que que inicialmente eu concordo com a ideia do feito é melhor do que perfeito só que aí da partir desse ponto é isso se desdobrou para você não precisa de seguir as práticas você não precisa fazer teste você não precisa de infraestrutura que você pode fazer a sua própria e aí se desdobrou mais ainda que você pode implementar a sua própria identificação você pode implementar seu próprio plano de dados você pode implementar tudo na mão você precisa comprar comprar nada basicamente sim e acho que eles ficaram esse acabaram perdendo um pouco a mão do que do pensamento inicial acho que esse talvez seja um ponto legal discutir aqui é complicado isso né cara é tipo além da desse tipo de pessoa tá tá agregando mais mais tarefa mais responsabilidade para si próprio e ainda tem esse absurdo de querer dizer vamos criar aqui meu método de autodidicação próprio meu banco de dados próprio e imagina uma página para pessoas então na área júnior vendo uma pessoa alcançando sucesso com seu micro site quando você pode fazer sua própria indicação você pode subir para o seu próprio banco de dados você pode fazer seu próprio seu próprio servidor você pode pensar na sua própria estratégia de escalonamento mas isso sem os poréns né cada um desses tem um porém e tem um quando você precisa que ele realmente nesse caso você precisa ter um motivo só que no 140 caracteres é só você não precisa você não precisa usar você pode fazer sua própria indicação esse é esse é o tweet e um grupo gigantesco de pessoas é eu lembro isso e aí tomando como verdade sem considerar os prós e contras né até comentei eu tava pensando fazer uma 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 série mais uma thread sobre os é as melhores práticas super básicas para deve né eu até acrescentei lá não implemente sua própria autodidicação sem você ter um bom motivo bom para isso e eu acho que ele está indo talvez a contramão disso né atualmente é pessoas grandes e cada vez mais comum tomando esse partido de vão fazer tudo zero e vamos refazer a roda vai dar certo você não vai ter nenhum problema com isso e vai dar bom mais ruído nas padronizações né tu acaba quebrando o trabalho de sei lá décadas de interoperabilidade de padronizações esse tipo de coisa que é inegável é só benefício né é bom para todo mundo às vezes padrões obviamente tem problemas e tal mas é impedir que eles sejam desenvolvidos porque isso é impedir que sejam desenvolvidos padrões né que se adotam padrões só traz só traz custo né só traz custo e a gente tem que especializar em tudo que a área agora é segurança e de dados é o problema é que não né porque acho que essa galera eles eles vão contra a falácia do sênior né não não entendem que depende eles acham que uma coisa resolve tudo né você vai ver que é eles não param para refletir sobre o que é melhor ou pior né então tanto para escrever a própria coisa do zero tanto vamos sempre usar bongo porque assim eu não tenho que perder tempo pensando se eu vou fazer modelar minha entidade sabe e isso vai escalando porque a pessoa não consegue parar para pensar em em quando que faz sentido né porque que esses essas décadas aí do de ti trouxeram quantas práticas nós não não param para para refletir sobre o motivo dessas coisas né eles acham que é mais fácil fazer o mais rápido possível só eu acho que tem um problema de pessoas que vão descobrir pelo pior jeito porque que foram cuidados para dois né sim é e tem tem isso que vocês falaram de querer enxergar uma solução para tudo no mundo e que isso não existe né não existe as coisas são diferentes cada caso é um caso cada escopo cada cada problema tem um escopo específico para gente resolver né não existe bala de prata né sim não é uma frase tipo agora essa frase aí que pode até aparecer mesmo a fase depende né o paradoxo do sênior aí porque na idade isso pode parecer sei lá displicente à primeira vista mas não é é a realidade é essa se tu quer uma resposta para tudo essa que é a resposta mas não existe a verdade é que não existe uma resposta não existe existe caso específico existe escopos para serem trabalhados e existe um problema gravíssimo de décadas que é problema cultural e a gente está enfrentando agora sei lá a gente acho que a pior forma né por causa das redes sociais é que o próprio cultural a um rockstar como o Matheus falou fala é fala as coisas com uma com uma questão do mundo dele né então vou dar um exemplo para vocês eu tenho sei lá o conceito de web 3 né eu lembro no começo do século existe um conceito acadêmico de web 3.0 e o conceito que existe hoje não tem nada a ver com o conceito de do do início do século é outra coisa tipo alguém chegou do nada e falar agora ele é tipo sério é isso daqui não tem base acadêmica nenhuma mas é o que estão falando agora tá entendendo então é assim esse é o problema cultural que a gente da área a gente enfrenta é complicado isso né tu vai conversar não desculpa caso eu ia perguntar se vocês acham que está indo para o mundo de mvps todos produtos que estão lançando e pessoal fala sobre basicamente são mvps é uma primeira versão que pegaram pegaram tração e disse não tá pronto tá funcionando vai ter que estão usando e tá no segundo ponto é será que isso é resultado da falta hoje em dia a gente é do investimento no estudo das bases dos conceitos e hoje em dia é muito mais é passa segue esse tutorial aqui você vai subir sua primeira aplicação e a partir do que eu acho dali você desenvolve eu acho que isso é uma é um reflexo da corrida para o financiamento é uma questão de grana só o produto quando o mvp quando é lançado o objetivo dele é ganhar fundos né para o desenvolvimento real tem que pegar qualquer merda tem alguma coisa que eu não rascunho né e aí saem coisas só as obras né e sem grana não consegue desenvolver produto a gente é um trabalho as pessoas trabalham para comer pagar aluguel e elas precisam de um salário então você se contratar programadores é rara são esses casos onde é um cara em casa que faz tudo sozinho põe no seu vps sabe fazer tudo aquilo sozinho escalar sozinho e conhece todas a área da computação para implementar sozinho né isso é uma exceção da exceção mas se a gente pegar o grosso aí do desenvolvimento de software de coisas que aparecem todo dia o objetivo do cara é botar na frente de uma empresa que vende o capital e conseguir dinheiro de grana aí montar o produto montar a empresa então acho que o mvp para mim essa essa é a vibe de um mvp tem uma coisa que você não para quem tem tecnologia mas para quem tem grana aí tu ir para área eu acho que faz muito sentido isso que matheus falou quatro anos atrás quando a gente tinha muito muito estudo dessa dessa estátua talvez eles tenham pivotado hoje metoria eles têm um pivotado hoje hoje eles não querem mais atrás que eles querem investimento mas as coisas fecharam e outro novo novo ponte que eles acharam é gostar do twitter olha aqui meu microsize e criar um meio que uma economia baseado no influência de microsize porque a gente sabe que reduziu muito o o os investimentos para startups micro né que eu acho que a gente faz iniciais ali e sabe que eu não passa alguns anos até que tinha muito sem dúvida mas sempre aparece uma outra é muito objetivo sabe acho que a gente tá pensando naquela startup que alguém pensou no em um alguma ideia modelou um negócio um produto e tá tentando levar isso para frente a essa economia de microsize é diferente é algo mais rápido a pessoa pensa em uma micro ideia ela não quer saber de negócio ela não quer saber de persona ela quer fazer isso entregar tentar fazer viralizar para tirar algum dinheiro é tem um desses influências eu tava vendo um vídeo dele outro dia ele basicamente vivo de e fazer micro sas e o que acontece é ele faz um aí posta no twitter às vezes viraliza no podre para o chante ele ganha três mil dólares em um mês a partir daí ninguém mais usa o micro sas dele mas aí ele já tá fazendo outro entendeu não produto que é feito para escalar para virar de fato é um produto que é feito para ganhar dinheiro ali quando viralizou se continuar ganhando dinheiro ótimo mas se não continuar tá bom também sabe foi tão barato fazer que não tem problema perder eu nem sabia disso cara dessa moda aí agora eu tô fora dessas bolhas eu quero fazer uma pergunta para vocês inclusive sobre isso eu também acompanho um pessoal desse que segue esse mesmo esquema que o Carlos falou ele queria um microsize consegue tirar algum dinheiro ali e depois passa para o próximo e a minha pergunta é eu acho que no Brasil no geral não sei se vocês também mais tem esse contexto no Brasil mas eu acho que não é muito comum brasileiro contratar microsize de as pequenas empresas pequenas produtores é não me parece bem comum né tem alguns que tem então eu vi mais de um de contabilidade por exemplo mas eu não consigo pensar em outros exemplos e eu acho que culturalmente eu acho que seja tão próxima a gente quer que desenvolvia um software e prender né público algo que dos produtos que eu vi brasileiros nesse sentido é sempre alguém voltado para tecnologia sabe é algo voltado para live algo voltado para o dev que não quer um contador tradicional é sempre nessa linha e enquanto os microsas estrangeiros a pessoa tenta fazer algo que vai viralizar mesmo sabe tipo vou fazer um site que gera um meme fazer um meme fazer um por como foi aquele do do github que que te dava ali um usava ia para te dar um uma análise do seu perfil sabe isso isso aqui é que ele foi um caso de microsoft por exemplo eu usei isso não paguei mas usei eu acho exato então mas aquilo ali é o modelo de negócio dele era bem interessante né ele era gratuito mas ele tinha uma uma feature flag que fazia ser pago então de vez em quando ele ativava isso porque a ideia é tá todo mundo usando de graça a gente vai compartilhar porque a gente usou em algum momento eu vou ativar a forma paga alguém vai entrar vai querer fazer também vai pagar né E aí esse caso por exemplo ele fez uma grana enorme no Japão de madrugada porque ele deixou a feature flag lá ativa e a galera tava pagando a cultura eu ia o preço barato sim era tipo dois dólares eu acho que não entendeu então é gostei vou fazer quase o teste a B exato vou começar a fazer micro sasso aí tá bom é esse é o negócio é assim que muita gente tá fazendo dinheiro agora na internet porque geralmente começa aquele com algum micro sasso depois você tem muitos seguidores no Twitter que já dá algum dinheirinho depois se abre seu canal no YouTube para falar como você fez seu micro sasso você lança seu livro de como fazer seus micro sasso super rápido também lança seu curso e assim que a galera vai monetizando sabe esse é o curso de destrava o curso de destravamento do código do micro sasso sem brincadeira sem brincadeira micro codes vão ter agora os maiores assim que eu conheço eles fazem isso eles vendem por exemplo um deles ele tem um templatezinho lá que a stack né usa next usa mongo não sei o que ele literalmente vende o template de repositório dele é eu vi esse caso ele fez vários micro sasso ganhou dinheiro com alguns e aí vendeu o micro sasso de fazer micro sasso cara mas eu sinceramente eu não vejo um problema nisso não não é um problema mas não é não é não é o problema é o problema é esse cara não precisa de nuvem ou de serviços que basta ter um exato uma máquina ali essas coisas até fazem sentido mas esses produtos não foram feitos para escalar e aí que é o problema as pessoas não sabem diferenciar isso é muito fora e eu estou muito de barba branca aqui eu acho que o Carlos do lado do mato placharada agora realmente eu acho que eles vendem isso e não botam a condição de contorno não botou a especificidade é porque daí eu na verdade é aquele cara do segundo caso que não sabe o que não sabe acha que aquilo ali é tudo que precisa não mais nada exato e agora acaba ficando limitada né gente que é muito boa em fazer coisa do zero mas que não sabe quando não fazer do zero e aí o pessoal vai chegar numa empresa grande vai chegar no nubank da vida não vai ficar e aí chega na parte que o sushi me interrompeu e não que tipo eu tava falando coisas relacionadas a os fundamentos e princípios né que eu não tava eu não sabia né não tem esse começo do conhecimento que o Carlos e o sushi também tô descobrindo junto com o Mateus e quem tá assistindo também tem quem não é quem não conhece deve estar conhecendo agora é os velhos aprendendo com os mais novos isso exatamente mas assim eu queria dizer assim que existe perfil assim da gente que é velho por exemplo eu lembro quando começou as clouds de usar amigos meus colegas meus de trabalho meio frustrados assim pô sei lá agora tem que aprender novos conceitos as coisas diferentes aí agora anos depois que a gente a gente já trabalha o cláudio na verdade é a mesma coisa né mesma coisa eu vejo que é a mesma coisa que na nossa época né e esse eu não sei como é que chama se é fomo sei lá é e que atingiu os o sênios daquela época foi algo ruim né porque tipo a pessoa o cara tem o conhecimento ele tem a e tem o domínio das tecnologias tem o domínio da infra de como lidar com infra e ficou com sei lá a síndrome do impostor ou pensando que não consegue porque ficar de marketing né marketing em cima cima de cloud etc e depois que passou aquela essa onda desse tipo de marca que hoje a gente vê que é a mesma coisa né é até mais fácil né é mais simples para quem é da antiga né que sustentava servidores antigamente para sustentar coisas na cloud hoje é tem um medo né eu percebo isso com clientes nossos que a gente chega com né e tocar e as caras comer assim tá principalmente na área de segurança o cara os os pessoal de segurança tem muito medo dessas coisas não eles não entender as peças que no fim das contas é só uma peça montada em cima da outra que vai no bom né vai empilhando e aí parece que é uma coisa que ele vai falar mas não é no fim das contas é tudo igual é tudo é tudo silício no filme eu falo silicone para fazer uma piadinha mas até dá com a minha idade mas eu lembro que na época que começou é que a Amazon apareceu com apis e tal eu não consegui entender isso eu era da área de programação então eu não tinha muita proximidade com com operações e serviços servidores tive experiências profissionais de experiência acadêmica e tal gostava muito mais mas quando eu vi aquilo achei do caralho cara que agora eu conseguia programar uma rede que eu conseguia programar a criação de uma máquina achei cara isso achei muito legal e enquanto tinha colegas da área de infraestrutura que odiavam essa ideia que seguravam ao máximo não não a gente vai hospedar aqui no servidor da empresa que é uma empresa grande na época e ainda é e tinha dois andares de data center tal e esse pessoal tinha muito medo dessa dessa virada aí de não é paradigma eu acho que não é um paradigma diferente essa mudança da capa né da casca da coisa porque eles eles gastaram muito tempo é metendo a mão na massa né ligando o cabo e tal agora não não liga mais caro mas isso aí foi um negócio que me impactou na época porque porque na prática que a gente vê é tipo é um fundamento ser substituído por definições proprietárias definições proprietárias entendeu proprietário não aberto não são apenas abstrações não assim eu tô falando no sentido cultural tipo por exemplo pegando exemplo do rockstar né e o exemplo do conceito de web 3.0 por exemplo que eu citei agora existiu um conceito acadêmico uma definição do que é web 3.0 e esse conceito foi abstraído porque vários rockstar se um outro conceito relacionado ao que é o significado web 3.0 e meio que enfim no final de contas acabou que subjugou o conceito acadêmico né sumiu o conceito acadêmico web 3.0 a gente acha que essa coisa é relacionada a blockchain é moedinha e tem outro exemplo perfeito para você cara sobre sobre isso sobre esse exemplo do restante você complementar ele rest o definição de rest que é o final aí que a gente usa hoje largamente no dia a dia são bem diferente né a gente tem o resto que é o que a gente chama de resto hoje em dia e o resto resto de verdade é tipo não existe né eu acho que é o mesmo caso da camada camada se ea ea esteque tcpp né o exemplo mais escondido verdade eu vou botar uma vírgula no que o marco o que o matheus falou sobre o que a segurança tem medo da da do infrastructure as coisas e cláudio no geral que é hoje hoje saiu a newsletter da bolha sec inclusive e eu comentei sobre um top 10 de risco de segurança que sai dois dois anos de uma empresa empresa uma das empresas cloud e ela fala pela segunda vez seguida o top 3 é com incluir dos riscos mais riscos né e por habilidade que tá na habilidade nas soluções cláudio são misconfiguration e falos contornos de acesso então acho que essa vez seja os principais é vetores ali de ataques mais fontes de risco de vulnerabilidade de incidentes no ambiente cloud não fosse não que não fosse antes também que não abençam por eles mas acho que tem uma tomada sobre isso porque o rl de banco de dados sem autenticação s3 liberar uma service account um api token que tem acesso a gente só usando o root account como conta normal todo tipo de misconfiguration o rl exposta s3 aberto e aí me tem um clássico é privilégio demais para fazer um tempo do banco de dados para o s3 todo aberto acontece acontece mais uma prática que tem na aws que me surpreendeu é você botar a env.env no s3 e caramba a aws tem isso como opção de fato e surpresa mas sim todos os primes configuration e am estão ali no top 3 dos maiores riscos nos ambientes cloud esse é por isso que o pessoal de sec tem tanto medo assim eu imagino mas aí é uma questão de conhecimento tanto do pessoal de sec quanto das pessoas que estão usando sabe é por exemplo já aconteceu uma empresa em que eu trabalhava de uma pessoa que não tinha experiência liberou uma service account google cloud num repositório público de kithub e a gente foi atacado sabe gastaram 200 mil reais por causa disso mas aí o primeiro o erro foi deixar a pessoa criar uma service account com tanto acesso então aí de fato uma responsabilidade de segurança ali de configuração da nuvem de fato mas o outro ponto foi a gente ter falhado e instruir a pessoa que tava fazendo aquilo que isso é uma falha super básica de segurança sabe isso é tipo não coloca o código tem que ter uma forma de impedir que esse tipo de coisa aconteça impedir os guarde-wares né é existem algumas formas mas ainda assim é um pouco de cultura né nada entende impede alguém de sei lá pegar o seu service account e postar em algum desses peixe de mim sabe não não tem a gente isso é intencional é que isso é intencional né às vezes não já já as pessoas podem querer compartilhar por exemplo no chat da empresa uma service account ali para outra pessoa usar para tirar uma senha que seja um token de piás sabe isso tudo acaba sendo um pouco cultural e não pode não pode depende né essa é sempre a resposta eu já comentei eu já comentei chave é o da Amazon nunca tinha repúblico mas foi por engano então acontece sim e aí junta isso com com muito de sobre o que o Carlos tava falando de que demorou muito tempo para as pessoas perceberem que a nuvem é só um servidor em outro lugar sabe é ótimo desse conceito a nuvem é só um servidor de outra pessoa exato né então as pessoas às vezes não entendem que boa parte do que você faz na infra própria você pode fazer na nuvem só que a nuvem quer monetizar isso vendendo ali as versões gerenciadas para eles ganharem o dinheiro deles né mas não precisa ser completamente diferente e não precisa ter uma versão completa a nuvem só porque você conhece um tempo um pouco mais de infra do que era tradicional né o caso mas eu acho que a gente quer te vender mas também te ajudam impondo princípios básicos ali também você não seguisse se você fosse implementar na sua o seu próprio servidor né sim também E aí a gente tem a questão de responsabilidade né e enfim acho que quem tá assistindo a gente e quem tá começando tem que tomar cuidado com quem conta a história entendeu é sempre bom prestar atenção quem conta história porque por exemplo outro dia eu comecei a prestar atenção nesses influências novos é esses jovenzinhos novos que que eu vejo muita gente compartilhar e prestar atenção no que eles estão falando e eu tenho um lá que vive vendendo a ver céu cara aí eu fui ver o que que ele tá falando e tipo eu vou ver algumas coisas que ele algum vídeo dele e tipo eu não entendi nada de infraestrutura não tem de nada ele é bom sei lá em front-end e ele fala e tem alguns insights que o pessoal pega e toma com verdade não é para prestar atenção eu tenho que tomar cuidado tem que ver quem que tá contando a história né então tem 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 pessoas tem rock stars é em todas as áreas tem na área de segurança na área de infraestrutura na área de rede na preto linguagem tem tem o pessoal que é porque é é bom de java tem os caras que são bom de 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 gol é sempre bom correr atrás nunca escutar só um vai ficar só um ponto de vista a tendência se ferrar e eu ainda digo mais por exemplo é o um dos principais eventos que tem que é o evento gardener é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com o que eles recomendam entendeu tem que tomar muito cuidado muito cuidado com as coisas que recomendam porque eles estão falando ali para o negócio né eles falam muitas coisas de tecnologia mas o gardener está conversando mais com o negócio né enfim esse evento já deu muita dor de cabeça para muita gente gente entendeu muita gente técnica e o o cio tava lá e olha agora usar tal coisa aqui vamos colocar aqui na nossa nossa infra vai ser ser muito legal muito legal da trabalho com data bris mexer aqui com bora botar para rodar aqui um texto flow aqui no nosso a nossa infra né bora bora botar umas ferramentas aqui leve porque eu vi lá no gardener que é legal leve eu tô sendo irônico leve então acho que que quem tá vendo a a gente tá começando tem que tomar cuidado e tentar prestar atenção quem é que conta a história é que tá falando né assim ainda ouço ainda ouço dizer que tipo assim tem que olhar também às vezes para o lado pessoal da pessoa não só o lado técnico às vezes enfim é às vezes o pessoal não tá batendo muito bem na cabeça não assim você vai ser sincero assim é brincadeira mas eu tô falando sério né pode parecer né é real crítico né sim eu acho que tem muitos extremos e as pessoas se apegam a isso a vida tipo tem gente que acha que se você vai fazer seu produto tem que começar com Kubernetes e usar cloud e fazer um banco escalável e pensar em um milhão de coisas e aí tem o oposto que acha que na verdade você só tem que ter que fazer o seu next run e funciona lá na vercel e as pessoas não entendem que primeiro essas não são as únicas opções mas que você tem que escolher a opção de acordo com a sua necessidade sabe e e acho que esse ponto que quase ninguém fala na verdade né a gente sempre fala que depende porque depende de fato você não precisa realmente começar com Kubernetes sabe são isso é para uma escala uma determinada grande escala se você não sabe você só vai perder tempo implementando de fato e as pessoas tem que aprender a estudar as opções também e tem poucas pessoas falando sobre quais são todas as opções e eu acho que tipo assim tem 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 hoje em dia a gente tem muitas opções né tem muita tem uma variedade muito grande de soluções que podem ajudar a gente né tipo tem tem umas coisas muito boas tem 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 coisas que antes a gente não tinha tipo tem áreas específicas para trabalhar com fila com o cash com o pub sub com vários tipos de técnicas pode auxiliar a gente a entregar é nossa soluções é muito fácil a gente tem uma cdn por exemplo graças da cloud tem muita coisa o pessoal pessoal se se queixando lá de cloud tem muita coisa que dá para aproveitar que vai fazer a solução ser muito mais barato muito mais barato do que do que eu vou ter aqui as minhas coisas e tipo por exemplo a gente tá citando um caso de um rockstar desses que que tá exaltando o vps como mas ele tá tratando o vps como se fosse olha aí tivesse as pedando ou fosse servidor próprio dele e na prática como você vai ver a solução sei lá tem cdn tem cash tem um monte de coisa que a própria cloud porque ele tá comprando essa dps de uma cloud tá propiciando para ele né então é esse é um caso clássico a gente não deve prestar atenção no que o cara tá falando porque ele não sabe o que tá falando aí aí tá aí no meio das falas dele tem essa fala que o x citou aí a faça seu próprio seu próprio software de autenticação crie seu próprio banco de dados aí seu próprio sistema gerente de banco de dados peraí né sim é esse tweet eu tinha aberto aqui para ver ele fala que a gente conseguiu mais tráfego mais receita sem usar server assim usa eds sem usar cobernet auto-scaling aí eu falei a thread ele subiu uma vps com 16 vcpus isso é um monstro um computador super potente óbvio que ele vai aguentar o que ele quiser claro que não precisa escalar sabe mas quanto dinheiro ele tá gastando antes disso tipo ele já deixou o negócio lá no topo na escala é muita grana que ele tá jogando fora é vamos ver quanto tempo ele vai manter esse computador ligado né com esse tamanho ele vai ter que ir lá no no mínimo ele vai ter que ir no painel diminuir quando o negócio baixar aparentemente isso tá ligado faz tempo sem ele nem precisar tanto assim então tipo ele tá perdendo dinheiro com a vps dele sabe não soube usar mas ele tá exaltando o que aguentou mas ele não pensou em tudo que ele tava jogando fora ali antes desse caso que ele precisou de 200 mil acessos sabe então a escalabilidade também é para baixo né escalar não é só subir a DC também exatamente eu tava pensando nisso a elasticidade do servidor dele é manual aí vai na mão e vai seta hoje eu vou induzir é uma dúvida privada quer dizer ele né o indivíduo que eu tô indo lá e apertando no botão é isso eu acho que eu acho que é eficiência de recursos né o pessoal a gente consegue tá com um monte de recurso ali pode estar para uma parte tem parado e evidentemente isso ocorre um recorte bonito né olha agora a gente aguentou usar aí os meus 16 VCPUs mas e antes quando tava usando 0% lá essa parte eles não mostram né uma vez eu fui eu lembrei agora muito bem mas eu fui numa que como em São Paulo em 2008 e eu tinha um cara da infra da NASA lá apresentando como que eles escalavam isso no início lá Amazon e aí o cara trouxe um um dial um potenciômetro né só esse potenciômetro tem esse tipo aqui tá tá ligado na rede na internet aí ele gira assim e só precisava 300 máquinas lá na Amazon aí ele baixa e baixa as máquinas e aquilo aqui lá me convenceu não negócio é não me acabou e é comentando esse 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 tema se vocês acompanharem na rede social você vou ver que tem tanto gente falando bobagem assim defendendo ou é ter coisas próprias de servidores próprios que dá tá sem ter próprio outro gente falando bobagem do lado da Cláudia né gente se ele tu olha ali tu vê o cara fala olha mas se usar tal coisa e aí tu vê a solução que essa que esse que essa pessoa tá respondendo tá propondo o cara gastar mais dinheiro do que essa essa máquina gigante que ele tá usando aí então aí vai uma pergunta para vocês vocês acham que vocês acham que o marketing das Cláudias falhou vocês acham que falhou no final de contas assim acho que nunca acho que um pouco porque o as Cláudias uma pessoa para fazer essas coisas pode usar uma Cláudia também que provavelmente vai continuar gastando quase praticamente nada sabe mas o marketing das Cláudias o negócio principalmente ele não é focado no pequeno consumidor ele é focado na empresa bilionária que vai ganhar gastar vai ter uma fatura de milhões todo mês sabe então falhou para esses casos falhou para o deve mas para empresa não falhou tá porque o negócio continua indo muito bem né então eu acho que a estratégia inicial de todas era uma conta grátis por indivíduo para ele trazer empresa para dentro e ainda é assim né ainda é só que a gente não fala mais disso sabe é porque se eu sinceramente eu acho que o outro morador trabalha com isso que não que não vive do seu produto é que ele cria para ele vender mas que trabalha com a empresa e tal precisa de uma nuvem realmente não tem porque ele precisa entender conhecer os produtos que desenvolvem as empresas ou todas as empresas tal mas esse cara aí eu não acho que falhou cara eu acho que eu sempre vai ter resistência em qualquer coisa na vida certo sempre essa é a resistência é o seu atrito que tem é o movimento contra da nuvem esse tipo de coisa que a gente tá vendo aí sempre teve cara até para sempre o marketing não falhou tanto que e não se vem é raro tem uma empresa sair da nuvem o custo é muito alto manter mão de obra para te implementar dentro de casa aquilo que já tem implementado de forma padronizada até para tu ficar mais fácil conseguir desenvolvedores ou pessoal de infra que manja de uma tecnologia de um ambiente do que você pode trazer alguém para dentro da tua padrão de casa e esse cara tem que aprender do zero tipo tu vai para uma grande empresa de comunicação brasileira antiga que desenvolveu o seu próprio sistema de seu próprio cliente da kubernetes né aí tu vai ter alguém para desenvolver esse produto lá dentro porque eles usam lá dentro cara como tem aprendizado para isso é gigantesca né ao invés de tu adotar um kubernetes por exemplo e e seguir desenvolvendo ele né melhorando ele de forma coletiva não tu vai pega um produto de uma coisa que já existe e investe 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 tu gasta naquilo e naquilo que tu precisa suportar em cima eu acho que eu acho que não falhou cara eu acho que o marketing das nuvens tá indo muito bem inclusive eu ainda vou um pouco além tá desculpa eu queria mencionar que a gente considera a nuvem aí como as grandes nuvens públicas mas a vercel é uma nuvem eles só não dizem que é sabe então mesmo nesses casos assim eles ainda continuam vencendo tem um objetivo diferente mas a ideia é a mesma né eu tô sentando nisso e tem vários caras mais provadas que fazem isso e rodam assim de aws por exemplo por baixo dos pães eu acho que eu faço a versão inclusive sim o vh também roda usando parte de recurso da aws mas eu ia falar que eu concordo super que eu acho que o marketing da cloud deu super certo nesses últimos anos em tirar o pessoal do on-premise trazer para a cloud eu acho que eu não não consigo achar um gráfico que fale que estime hoje em dia quanto tá em um prêmio se contar na cloud mas acho que o gráfico de crescimento da cloud que até postei o link aqui é bem claro sobre o crescimento contínuo que tem tendo não teve nenhum ano desde 2000 e bolinha que o faturamento de da cloud reduziu e só cresce e sobre o marketing acho que você vai ter um bom teste agora daqui para frente mais com os movimentos é no clave crescendo e como é que as grandes provadas vão se comportar em relação a isso né eu imagino que eles não vão ficar parados e deixar é a fatia deles ser tomada de volta é mas acho que a gente vai poder acompanhar a cena dos próximos capítulos aí como esse caso você não se portar né eu acho que inclusive uma coisa que que marca bastante a adoção das claves são os próprios governos em vários países e vários estados adotando soluções cloud em detrimento a um premis dentro de casa acho que você deve saber que tem vários lugares mais países em contratos milionários bilionários com provares da nuvem para fornecer serviços e infra e sim todos os todos os servidores todos os produtos de nuvem tem redes dedicadas né governamentais na china então tem que ser uma questão mais de estado né não é nem questão de curso e soberania o que eu vejo no futuro cara que o pode acontecer não sei se talvez tem uma o movimento econômico que peça mas é a nuvem pode virar com morte de hardware e não de sistema e esses sistemas migrarem para domínio público hoje não consegue ver o código fonte do s3 por exemplo mas existem implementações de s3 poderia colocar dentro da empresa poderia alugar um hardware instalá-la dentro e a empresa coisa do hardware pode fazer interoperabilidade qualidade com outros sistemas né eu acho que o governante é um ótimo exemplo disso ele é um negócio gigantesco né tá meio e para mim começa grande demais ele tem não o corno é claro mas o ecossistema dele é grande demais ele pode se quebrar em áreas diferentes talvez mas ele já é pelo que eu percebo assim já é uma uma direção de que o software o software é é todo mundo de grande cima é o software não importa é ele não precisa de um dono ele não seja um dono é um físico da coisa física criar aquela coisa física e manter ela com eletricidade com com arrefecimento essas coisas manutenção me parece e num futuro essas nuvens vão focar nesse tipo de coisa que o software vai se tornar tão onipresente padronizado e é uma coisa muito mais fácil padronizado que padronizar infraestrutura né ela máquina naquele lugar naquele endereço não tem como tirar dali mandar para venezuela ou para suécia é uma coisa palpável né eu acredito que no futuro talvez a gente não veja isso tão breve mas o hardware se torne a nuvem e aí a gente vai poder rodar qualquer sistema operacional em cima dela e isso já acontece bastante e eu pelo menos já tenho muita prática de geralmente evitar alguns serviços gerenciados na nuvem mas tem até uma lista no github de awesome self-hosting que você acha o serviço que você quiser quer fazer seu s3 tem lá o mini ou você quer fazer seu banco de dados você sobe seu português numa vm ou no que você quiser sabe mas é exceção a própria estratégia da magalu aqui no brasil da magalu cloud é essa eles não estão oferecendo muitos serviços eles estão oferecendo um kubernetes uma vm um blob storage e é isso e aí você já funciona sim mas nas toques eles disseram que a estratégia é essa e que a ideia que outras pessoas ofereçam no marketplace do serviço sabe a magalu não quer perder tempo desenvolvendo sua seu s3 desenvolvendo a sua serverless function sabe ela quer prover a infraestrutura isso já é o suficiente para eles e eu acho interessante esse mundo que você trouxe certo mas eu também tenho observado o movimento de fechar fechamento de códigos abertos né a gente teve terraforme aí teve um exemplo recente não me lembro agora da frente mas essa semana teve outro fechamento de códigos abertos que foram privados né vocês acham que qual é o risco de acontecer isso de repente com o próprio kubernetes ou com outras ferramentas importantes que hoje a gente considera como ferramentas open source e podem deixar de ser de uma hora para outra é o kubernetes é difícil de acontecer por caso da linux funder que tá por de trás é assim mas assim a maioria desses a maioria desses é assim esse foi até tema de outras ou a ronda aquilo mas assim a tendência é tipo o pessoal que fecha que tá fechando não vou dizer que fico para trás eles eles vão eles continuam hegemônicos só que as ferramentas que estão surgindo elas estão crescendo muito né por exemplo o 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 já tá muito muito tá com uma comunidade muito grande e tá muito maduro que a alternativa outra forma se a continuação da forma né é o mesmo mas o jeffson falando sobre sobre ele descobri na verdade através do jeffson ou pintou foco sim é que o pensou se é um termo muito aberto e muitas empresas tentam fazer o pensou se como negócio e isso é muito difícil mas tem muitos projetos que eles são mantidos por empresas que o foco não é lucro né por exemplo kubernetes ele tá na liga foundation e na cloud-native foundation então ele tá sendo mantido por dois projetos enormes ali que não tem nenhuma vantagem em fechar porque eles não estão vendendo nada né então quando eu vou procurar algum algum produto open source para usar por exemplo sempre dou preferência para algum que você tá dentro de alguma fundação grande assim né tem a apache foundation a linux a cloud-native quando os projetos estão dentro desses a gente tem menos receio de que eventualmente eles não assim que eu estou sentindo fechado né mas quando vende uma empresa como a haste corp no caso até a forma esse risco sempre existe sempre vai existir senão eu vou deixar bom porque eu tenho observado os últimos meses acontecendo mais né talvez em quantidade realmente isso foi uma tendência uma tendência que começou com o maria de bebê pessoal do maria de bebê mas não enfim tá aí o o matheus é velhão aqui nem eu isso essas coisas não é isso sempre aconteceu sempre usava outra licença com outros nomes mas as coisas as coisas que prossegue o livre office pronto já mudou de nome várias vezes já foi o estar off se já foi trago mas o bem fechado continua assim é que que eu não falar que eu penso isso ajuda a ganhar deve né então ajuda você a ganhar mercado também é exatamente é mas tipo assim só fazendo um disclaimer tem que tomar muito cuidado com a palavra open né e também com esse termo pensou-se o pessoal falar é tal software é o pensou-se mas por quê porque o código tá lá a gente consegue ver galera código disponível não é se não é sinônimo de open source não é a mesma coisa o código tá disponível e aí tem código disponível que tá copyright titular o copyright lá grandão tá entendendo então não é assim então tem que tomar cuidado tem que tomar muito cuidado fez inclusive né ele o código continua aberto só que agora a licença deles é menos permissiva eles não querem que você construa seu produto e ganhe dinheiro em cima do código deles basicamente exatamente isso isso se enquadra no no que o x citou né mas é importante é importante mesmo isso importante esse tipo de preocupação é assim a gente tá conversando é sobre o futuro e assim sobre o que a gente na verdade a gente está a gente está enxergando isso né a gente acha viu não é para vocês que estão assistindo a gente pegar e anotar isso nossa isso vai acontecer só que a gente acha baseado em coisas que a gente já viu acontecer antes mas qual o impacto que vocês acham que vai ter desse movimento aí que assim esquecendo pode esquecer um pouco dos jogos tá que o outro está sem sei lá acho que é uma semana de rede social até o sei lá o deve mais júnior consegue perceber que aquilo ali não vingam ou passou a marola mas é por exemplo você citar aí o movimento do no cloud eu vejo que é um movimento meio assim tá fazendo barulho né ultimamente o movimento do no cloud assim e qual o impacto que vocês acham que esse movimento vai vai influenciar qual o impacto que ele vai ter nas nossas organizações eu tô falando das claves já falaram agora quero saber das nossas organizações assim dos nossos clientes né nosso cliente eu acho que o principal ponto é que vai ter contratar gente muito mais especializada né então você precisa ter alguém que vai saber muito bem de rede se você quer fazer um negócio on-premise você tem que ter alguém ali que realmente entende de segurança porque já que você tá gerenciando tudo é muito mais perigoso também né então porque a partir daí o que a galera acaba usando são muitos projetos aí que que também sustentam as nuvens públicas né então a galera vai acabar rodando ali alguma virtualização para ter suas vms no seu servidor on-premise vai rodar um Kubernetes para orquestrar suas coisas então tirando essa parte mais é infraestrutura meio raiz ali do funcionamento das coisas acho que o impacto não é tanto assim no dia a dia da pessoa que que hoje trabalha com um DevOps sabe ou a diferença é que tem mais pessoas na cadeia envolvidas nisso e aí tu tem que encontrar essas pessoas e manter elas dentro da empresa é bem mais difícil vai gastar dinheiro com isso tu vai gastar dinheiro com alguém que já tá fazendo isso e é especialista nisso e vende pronto mesmo assim tem que ter alguém que entenda né o que é uma máscara de rede por exemplo sim tem que tem que continuar treinando as pessoas para trabalhar com isso sabe eu eu converso muito com o Rony Rony Costa sobre sobre isso e a gente tem uma quase um bolão de que que vai acontecer que muitas pessoas vão fazer o bote e volta volta vou botar o pezinho lá e opa não é esse que o que é vamos queimar e voltar para a classe alguma verba ali isso eu também acho a grande maioria vai fazer isso né acaba sendo muito mais difícil e até certo ponto pode ser mais barato mas tem muito custo envolvido também sabe de manter infra a conta de que a gente não é só muita para caramba para você manter um servidor de pé e a redundância tem que a redundância física pois é que tem que pensar então perguntas que as pessoas que eu conversei que estão entrando nesse momento elas estão naquele espírito a gente descobre meio do caminho sim pois é e mais o que é esse nocau de que eles falam porque a gente tem as responsabilidades que nós tem lá tem a a parte física energética onde o servidor não ficar a gente tem os servidores né a gente tem sei lá o kubernetes aí a gente tem os contêineres ou tem as vm e são várias responsabilidades lá e eu vejo que muita gente fala no cláudio mas a pessoa não tem coragem de pegar lá o chão de fábrica né essa parte energética essas coisas aí aí o cara vai com colocou queixo por exemplo né vai com colocou queixo aqui que é tipo tem um data center em algum lugar aqui e aluga aquele um espaço para você colocar sua máquina lá seu computador lá né então tipo assim isso isso faz parte desse movimento assim não tô perguntando porque eu realmente eu não tenho não tô muito por dentro do dessa galera aí do no cláudio só no cláudio porque às vezes eu fico eu fico olhando que só falasse no cláudio mas na verdade cara é no cláudio só tá usando um segundo um serviço específico que não é não tem o data center próprio dele tá usando colocou queixo e não é não é no cláudio é cláudio sim só que ele tá pegando uma responsabilidade que normalmente fica para o lado do pessoal da própria cláudio falso assim lá eu tô no conto só se ele criasse a hidrelétrica dele para produzir a própria aí daí exatamente exatamente nesse caso seria no cláudio de verdade né foi tu que pegou areia lá extraiu silício e fez a então não foi tanto não é sim é o único exemplo que eu lembro de de alguém brasileiro falando sobre no cláudio assim foi a startup uv né que eles compraram os próprios data center lá e me parece muito nessa essa linha que todo mundo tipo eles foram vendo conforme eles foram fazendo as coisas sabe tipo acho que ninguém parou para fazer a conta antes eles compraram o servidor e aí um tempo depois estavam lá perguntando e aí qual sistema a gente devia usar aqui no nosso servidor e no nosso data center a gente devia usar kubernetes ou não a gente devia virtualizar sabe foi muito nessa linha assim mas eles fizeram esse modelo de comprar o data center lá de comprar as máquinas enormes e aí eles que tem que se preocupar com todas essas todas as suas práticas de redundância tanto de energia quanto de localização de dados mesmo ali e difícil sabe de rede até é muita coisa para se considerar como é o nome dessa empresa uv é uma empresa de pagamento e eu acho que falei no Twitter acho que esse é o caso mais prominente né exato essa hora que eu me lembro assim que a gente realmente não cláudio no sentido de eles não estão pagando uma calde cláudio pública mais eles tiraram tudo que eles tinham da AWS aparentemente eles estão com bastante vaga aí para precisar de mim eletricista instalador de ar-condicionado sim é só as coisas que as pessoas que pensam em no cloud não pensam né você tem que manter o seu servidor funcionando ligado refrigerado então são muitas coisas assim que a cloud facilitou e não não tem jeito acho que normalmente não faz sentido a gente ter esse esforço todo sabe depende muito do seu negócio é acho que como você até falei o mesmo caso autenticação né acho que se você tiver um bom motivo para seguir para esse caminho tudo bem mas se você não tem um de fato um requisito forte não sei se de repente pode ser um tiro no pé essa estratégia sim eu acho que o requisito não pode ser só dinheiro porque você provavelmente não fez a conta direito também mas eu tenho que considerar o tempo que você vai gastar fazendo isso subir o tempo que você vai gastar fazendo isso ser mantido os custos ocultos aí no meio exato é tem longevidade do hardware né quanto tempo o hardware vai nossa já tomei essa maior parte da minha vida tomando conta de data center enfim enfim e e assim a relacionado a a segurança né tipo sobre essa questão já eu tenho que trazer as coisas para para cá tirar da cloud eu tenho que tomar conta e quais são as observações que vocês acham que seria importante que é importante para pessoa considerar ou para pessoa pensar duas vezes olha será que eu trago para cá mesmo relacionado à questão de segurança que tomar conta de data center eu nunca nunca tomei conta de segurança de data center mas eu acho que um ponto interessante de você considerar é que você tem que reimplementar coisas que você consideraria que estão lá para o padrão backup gerenciamento de log e controle de acesso e você mesmo precisa saber o que você precisa né o que você não tem e você precisa e e desde coisas mais básicas nesse que eu citei até coisas mais complexas como modelo de autorização informação o afi vai implementar do zero seu próprio arte também é talvez esse seja o próximo dação no ver se do vou reimplementar tudo zero e tem certeza que eu tô esquecendo milhões de coisas aqui mas a gente coisa mais mais é camadas de baixo né o ips ids o processo físico né o processo físico controle de acesso físico você vai botar você vai fazer sua catraca também do zero e vai botar lá na porta então realmente tudo isso são pontos a considerar eu acho que o mais básico de tudo é a questão de de manter versões e garantir que você não tá perto a vulnerabilidade né quando que você vai atualizar seus sistemas quando que você vai atualizar suas bibliotecas né de às vezes acontece ali de falar se você tá usando um Linux já apareceu uma vulnerabilidade que alguém encontrou ali que eventualmente você vai ter que atualizar para para não estar mais vulnerável e isso envolve bastante trabalho não só isso né mas pensar em todo todo o funcionamento do seu firewall porque porque depende muito do objetivo do seu negócio né acho que se você tá usando seus dados internamente ok você tem ali um computadorzinho como data center mas a gente tá falando aqui de serviços que provavelmente querem ser expostos para fora que querem estar acessíveis ali pela internet para o mundo inteiro e aí aparece muita coisa de balanceamento de carga de garantir que você não abriu sem querer a porta do SSH para qualquer pessoa acessar sabe tem muita coisa para você considerar também é que a gente não não pensa nas novenças porque é muito fundamental assim que pouca pessoa passou por isso eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que a gente comentou né a nuvem geralmente ela te dá as as coisas prontas né a nuvem por exemplo todas as que tem a WS e Azure CP tem o que não é WS é WS Security que são os pilares que são os pilares de segurança da WS as melhores práticas ou é o arquiteto de framework e tem equivalente tanto para a GCP quanto para a Azure com coisas básicas que você tem que implementar ali e considerar né e você tem que considerar que como você tá fazendo isso por zero você tem que criar esses requisitos basicamente né imagina outras coisas aí por exemplo no compliance ser compliance com a IGPD você vai ser dado cartão de crédito também PCI PCI na verdade né então você tem que estar compliance com todos esses caras e pensar sobre isso também sim é esse é um ponto que no Brasil acaba sendo um pouco mais flexível e você tá servindo só para o Brasil só tem que se preocupar com a LGPD mas você pretende prestar serviço para a Europa e você tem saiu da nuvem você vai ter que montar seu data center lá na Europa porque a GDPR exige que os dados estejam fisicamente na Europa sabe então depende também ali dos seus objetivos mas são muitas coisas são muitas coisas e isso que a gente tá só dentro de superfície né a LGPD também não existe que seja no Brasil não a LGPD ela exige algumas outras coisinhas relacionadas à utilização dos dados mas ela é muito mais permissiva do que a europeia né os americanos eles também não são tão rigorosos assim a LGPD ela diz mais respeito do tipo você tem que permitir que o usuário solicite que seus dados sejam apagados e tal mas é um pouco mais fácil eu acho que é mais restritivo a LGPD muito mais mais um Matheus que é outra opinião eu concordo com todo mundo não é muito a minha área eu entrei uma vez no data center tinha uma catraca tinha uma gaiola ali com um crachá mas eu sei que eu sei de segurança de data center o que eu acrescentaria é que tem que ter classificação da informação tem que ter classificação tem que ter como vocês falaram controle de acesso ao data center tem que ter tem que seguir os padrões né de segurança tem a ISO 27000 e X bolinha também e eventualmente dependendo do cliente que vocês tenham você tem que obedecer tem que ter uma dessas dessas certificações que geralmente a Cloud já tem a Cloud já tem todas as certificações PCI é segundo ISO e já tá tudo lá e já tem isso e aí minha pergunta vai para vocês por que vocês acham que o pessoal tem tanta raiva assim da Cloud nossa claro que tem essa questão do custo mas por que por que esse custo por que por que vocês acham que o que que faz levar a pessoa a pensar pô eu tenho que ter hospedar a minha própria infraestrutura eu tenho eu acho eu tenho a teoria eu acho que o cara tá ganhando algum por fora a minha teoria é mais simples simplesmente dói no bolso assim eu conheço muitas pessoas que foram foram testar a Cloud assim nessa de time for tier deixaram alguma coisa ligada e aí tiveram que pagar a conta depois porque não não sabiam usar exatamente sabe então tem muito acho que tá quase sempre envolvido com custo será que esse é que isso aí é uma falha de todo iniciante nessa área né exatamente todo mundo já fez essa merda aí mas eu não acho que isso aí seja um motivo suficiente pra ti não nunca mais vou usar é ruim é ruim pegou uma vez sim mas isso escala também é das vezes você tá ali na empresa você não sabe usar uma uma lambda functions fez alguma coisa que fez ela escalar demais e aí você pagou uma conta muito cara sabe eu tenho vários exemplos disso já aconteceu ali de da empresa que eu trabalhava um cliente alguém tava fazendo uma função server das esqueceu de colocar um return e aí a conta de uma semana veio cinquenta mil reais porque a pessoa não sabia o que tava fazendo sabe é e aí eu falei que data lake também também é é exatamente e eu ia dizer que escala não só assim logicamente escala no erro humano mesmo também a empresa é grande tem muitos departamentos que mexem com o Claudio e sempre tem um cara errando aqui o outro errando ali aí se somar tudo acho que dá um mas isto tem uma opinião é diferente mas parecida porque imagina se eu tenho se eu tenho minha própria cloud e eu faço a configuração errada provavelmente é difícil para a pessoa que eu vou pagar eu faço se eu faço uma operação super custosa na cloud pública ou na minha cloud que eu subi aqui do zero aqui em casa o custo ainda existe né sim eu acho que na verdade é um efeito psicológico da pessoa ver a conta pô vou pagar para a WS essa semana dez mil dólares porque sei lá meu serviço aqui eu acho que não deveria pagar isso deveria dar muito menos tem esse efeito psicológico que eu acho que sim é um dos fatores do custo e o outro acho que tem muito a ver com aquele pessoal do sobrevivencialismo vou montar minha própria casa super legal vou montar meu próprio sítio e as pessoas aplicam esse mesmo esse mesmo esse mesmo eu controlo eu quero quero aqui porque se eu controle pois é exatamente isso que tem que evitar né a ideia é que tem que evitar esse tipo de coisa assim eu não tenho muita experiência com como as empresas são fora daqui do Brasil aqui é muito comum a empresa conseguir homologar uma nuvem e ela vai ficar completamente fechada aí para evitar todos os problemas ali e centralizar um pouco mais as coisas e algumas empresas mais radicais alguns bancos acabam fazendo isso fechando tanto a nuvem que é mais fácil usar o servidor próprio fora do Brasil as pessoas são mais abertas será que esse movimento de sair da cloud é algo nosso aqui de cultural de querer fazer as coisas do nosso jeito tentar economizar o máximo possível não tem lugares que os caras constroem os data center literalmente no porão de casa para montar sua empresa em cima disso e que são empresas que não tem nada a ver com tecnologia eu já vi isso já vi e não é uma coisa bem feita até para ótica e redundância mas assim quando a gente sai da tecnologia o cara enterra uma cana aqui no Brasil também tem sabe de já vi empresas que oferecem assim essas consultorias e ao invés de colocar na nuvem a pessoa vende ali porque na hora de você fazer esse serviço você já vende ali a máquina já coloca mais uma comissão vende a instalação já coloca mais uma comissão então isso eu já vi também sabe mas dentro da tecnologia eu acho que me parece um pouco menos comum porque os poucos filas que eu já fiz para fora por exemplo eles estavam usando ali 3, 4 nuvens públicas sem nenhum sem nenhum problema sabe é não um modelo que existe muito aqui é é sempre sempre multi-cloud com várias luzes públicas e também com com on-premise tem não é só não é só cloud e nem é só data center tem o data center e também tem assim o mais comum que eu vejo nos meus clientes sempre tem no Brasil também se vê muito clientes nossos aqui vários tem esse perfil aí parte nuvem uma duas nuvens às vezes e um premise vm data center dentro da empresa mesmo no Brasil também acontece tá mas não é exclusivo do Brasil do cara sair da nuvem de fato não é tá e e os caras controlem sistemas robustos e que custam uma puta grana para vender sei lá prego entendeu nada a ver com o trabalho que tu tem para desenvolver uma coisa que não faz não tem o menor perfil com fit com o teu mercado eu vi isso já vi isso já vi isso contratar gente altamente especializada e que ele vendia sei lá o que não era prego mas era eu questiono muito nesse caso assim desse movimento de sair da nuvem se se está existindo tanto lá fora também sabe acho que muita empresa grande empresa séria geralmente faz essa estratégia de de ter o próprio data center além da nuvem mas uma startup pequena por exemplo por que que eles vão fazer isso não consegue né exato não tem como também depende né depende muito do tamanho né da startup sim os dois caras aí põe uma maca embaixo da mesa e toca no pau agora quando começa a desenvolver alguma coisa com mais seriedade com maior robustez assim tem que ter um ambiente melhor né senão tu já vai morrer na praia morrer ali na saída da praia eu acho que que tem o que tem que acontecer o dimensionamento né empresa ou a pessoa tem que dimensionar o que ela vai fazer e tem que entender que não é não é só nuvem né tipo assim a pessoa não precisa a pessoa não precisa de um data center não precisa de um serviço não precisa de um serviço para subir a página dele lá ou levantar um wordpress ou sei lá na github no github no github page não já resolve para o cara e se diz que é de graça né enfim sim na verdade tem que existir esse dimensionamento né porque senão a gente tá aqui por exemplo levantei todo esse episódio para gente discutir coisas grandiosas e o Cadu aí o Carlos citou que é um site comum o caso que a gente está citando a base é um site comum um AVM com 2 GB de memória é até demais para um site comum Exato, acho que essa que é o mais importante disso aqui, as pessoas têm que aprender a dimensionar, sabe, não existe uma resposta para tudo, a nuvem não vai ser sempre o melhor também a gente usa porque facilita, mas às vezes acaba saindo mais caro mesmo no trabalho que eu estou agora por exemplo, a gente estava fazendo ali um MVP e a gente fez uma decisão consciente de que ia gastar mais no início a gente estava testando, a gente queria validar o negócio, sabe, então acho que é importante ter um pouco de consciência de como que a gente vai usar as coisas o que que a gente vai usar de poder tomar a decisão informada e acho que o que falta justamente é a informação não que falta, né, que as pessoas simplesmente não tiveram acesso, mas a informação também está aí, mas acho que o mais importante é é ter esse discernimento de que depende muito Eu falo de VPS, eu ia comentar aqui um dos argumentos que deram lá no Twitter, lá no Twitter original ser uma boa ideia, são os avanços das VPS, hoje em dia você consegue contratar por um preço muito menor, uma VPS muito mais poderosa e o mesmo que você aplica para a cloud, né você também contrata a mesma coisa se aplica nos dois cenários você pode ter uma VPS na cloud também é a mesma coisa como eu disse, é só uma cloud que não está se chamando de cloud, né, você contratar alguma hospedagem de site é, continua sendo uma nuvem, gente, é a mesma coisa é, porque é uma nuvem, né, tem tem o pessoal lá, o pessoal que está por de trás o pessoal que toma conta da infra lá está fazendo, apoiando as coisas tudo para o serviço ficar disponível, né aí o cara que está aqui na frente falando ah, não caiu e quando vai ver na prática vai olhar o log lá os engenheiros estão loucos lá mantendo as coisas no ar então, a primeira coisa é isso, né desmistificar, quando eu estou saindo da cloud mas você está usando uma cloud, né a VPS está em uma cloud, você está usando outro nome exato, e mesmo o custo é muito comparável também assim, de você está em uma nuvem pública você está em uma dessas hospedagens mais menores, né mas o custo também é sempre muito parecido então, no fim, as pessoas só não têm a noção de que é a mesma coisa mesmo é, ou então a pessoa está, na realidade, está só fugindo das principais, né olha, eu estou colocando aqui no concorrente estou colocando o concorrente se for essa comunicação, beleza sim porque, por exemplo, eu mesmo já peguei vários clientes aqui e eles não usam nem a AWS, nem uma dessas grandes, né nenhuma das três grandes ou VH, sei lá esses outros provedores aí que vendem o serviço de um custo muito mais baixo, né muito mais baixo os VPS hoje em dia escalam automaticamente? normalmente não então não é uma nuvem não dá para chamar de nuvem é uma das características não não, o escala automaticamente também dá muito como está gerenciado ali num serviço direto, né mas você pode subir uma VM na AWS e ainda é nuvem, sabe não, subir uma VM na AWS sim, você está subindo uma máquina num ambiente que foi projetado para escalar automaticamente exato mas a sua VM não vai escalar mas a VPS não foi projetada para escalar automaticamente não tem o PIS e o Gol mas a VM na AWS também não tem no momento em que tu escala automaticamente outra VM não, mas tu tem que acertar a VM com a sua história eu acho que a tua pergunta a tua pergunta é se quem prover o serviço da VPS também tem esse serviço prover esse serviço de out-chain exato prover prover na VPS também não quem prover a VPS quem está postrado provedor provider ele tem esse serviço tem que prover a H tem esse serviço se eu for num site vps.com quero uma máquina de x x tamanho aí eu falo meu serviço só que assim ó de noite o pico quadruplica ele vai criar mais quatro máquinas pra mim não, ele não vai criar na AWS mas calma não é automático eu não tô falando ele vai adivinhar eu vou clicar no botão eu quero que esta máquina escale automaticamente de acordo com a demanda eu consigo eu tenho isso lá oferecido pelo vps.com como eu tenho na Amazon na Amazon eu vou lá crio um o auto-scaling group então mas aí já é um outro serviço é outro serviço o auto-scaling group já tá além da ver exato mas esse é o conceito aí é que nasceu a nuvem é tu jogar os teus dados e armazenar lá e auto-escalar não a nuvem tu tem os serviços tu tem as responsabilidades o colocation é nuvem também colocation discorda é um serviço é um serviço tu vai lá entra na AWS e compra serviço a gente tem que voltar para a ideia de que a nuvem é só um servidor em outro lugar sabe a ideia de auto-scale é só uma feature tu tem infraestrutura como serviço software como serviço plataforma como serviço tu tem o colocation colocation também faz parte também faz parte do conceito eu coloquei eu quero que o cara vá lá e coloque uma máquina física isso é nuvem também isso faz parte está dentro das responsabilidades o que diferencia se eu tenho uma plataforma como serviço é que eu vou gerenciar daqui para cima daqui para baixo que gerenciar nuvem então dentro da nuvem pode ter uma como você está falando uma VPS que o cara vai ter uma VM nem máquina física tem uma VM eu tenho essa camada lá onde eu provei eu disponho para ele um espaço virtual onde ele instala o sistema pessoal que ele quiser tá entendendo eu entendo eu conheço os conceitos e eu discordo dele para ser um serviço de nuvem tu tem que ter escalabilidade automática de acordo com demanda para cima e para baixo tu tem que ter uma API de interação programática e tu tem que ser cobrado de acordo com essa escala se tu não tiver esses conceitos mínimos não é um serviço de nuvem é um serviço onde tu compra uma máquina de outra pessoa acabou aí não é um serviço a nuvem o conceito de nuvem o desenho da nuvem ela cresce e ela diminui entendeu se não tem elasticidade não tem elasticidade e uma VPS não te dá elasticidade tu não tem auto-esqualing group tu não tem métricas que tu pode adaptar para aumentar ou diminuir a tua quantidade de computadores não interessa se é uma VM da Amazon se é uma nem lembro dos provedores do Brasil aí mas sei lá diz um provedor aí a LocalWeb a LocalWeb a LocalWeb a LocalWeb não proveu um serviço de nuvem ele te entrega uma instância não pode ser física ou virtual e aí tu tem que construir o teu armazenamento escalável o teu S3 tu tem que construir a tua elasticidade computacional tudo é construído não é um serviço de nuvem isso é a nuvem tu tem esses três fatores aí PES e Gol elasticidade de computação e o outro que me esqueci ah e API tem que ser programável isso entendeu porque se não eu contratar alguém que fica olhando o monitor ah tá entrando muito cliente vou lá crio uma o cara vai lá instala mais um computador ah então é nuvem entendeu tem que ser automático eu posso botar posso botar o servidor na LocalWeb falar que eu sou no Cloud também esse é o ponto tu tem que comprar um computador vai ser um pouco mais fácil no Cloud tu comprou um computador eu sei não vamos devagar existe uma diferença existe uma diferença vamos levar o papo para ser mais técnico mas esse assunto não, não, não já falou agora vamos lá esquece o post vamos lá então para ter uma vez o que precisa de quê precisa de um hypervisor não é verdade hypervisor então por exemplo se eu fosse seguir a tua lógica do que tu está falando eu tenho o Zen Project ou então o Proxmox onde eu vou disponibilizar uma uma VM aí tu falou eu preciso da API como é como que a pessoa recebe hoje um cliente da OVH por exemplo como que ela recebe por onde ela interage para solicitar por exemplo a VM dela a VPS dela é um site vinho que a pessoa entra lá cadastra tá, mas vamos lá então vamos lá não entra você entra no site solicita o serviço e tu vai ganhar um login uma cena e acabou aí tu já tem lá o teu espaço e aí tu vai tu vai poder escolher a tua VM é, exatamente você tem uma máquina você tem uma VM tá não, exato exato mas tipo assim eu não vou voltar no que eu falei antes eu vou falar técnicamente porque conceitualmente falando existe esse serviço de nuvem onde tu entrega a vem pro cara mas eu não enfim conceitualmente tá, peraí então conceitualmente falando conceito de cloud todo mundo que usa eletricidade usa nuvem não o que tu consegue pegar é que tu tá pegando o conceito não tem um nome tem um nome tem um nome tem um AS específico pra isso mas enfim vamos lá aí tipo o que é que tem por detrás disso é um um vipervisor ou por exemplo é um open stack sabe a diferença do vipervisor para um open stack não é verdade então o que tem lá é tipo um open stack tô dizendo que é um open stack mas tipo um open stack e o open stack tem todas essas características que tu falou aí todas essas características e o cliente tem acesso e o cliente que contrata esse serviço tem acesso a essa API do open stack para criar mais uma máquina se a temperatura do guarda dele fica muito alto ele pode não entendi ele consegue programaticamente automaticamente contratar mais coisas ou descontratar essas coisas sim esse cliente consegue então isso é um serviço de nuvem ele paga aquilo que ele usa ele aumenta e diminui isso é um serviço de nuvem tudo bem tudo bem tá eu entendi um serviço de nuvem é um serviço tu contrata um serviço alguém faz alguma coisa que tu consome aquela coisa que foi feita eu entendi a API é a forma de tu consumir aquele serviço entendeu a gente não discorda aqui de fato essa definição de nuvem que provê esses serviços a questão é que a VPS não está tão distante desse conceito assim e depende muito de quem que é o provedor também sabe o meu ponto para chegar nesse ponto tu tem que construir coisas para chegar nesse ponto tu tem que construir essas coisas então tu não tem aquela coisa que tu tem que construir é meio que mas tu não tem que construir não é não é um próximo o que está lá não é um próximo oxe não é um museu projus que está lá o Opestec e o Opestec tem tudo isso que tu falou mas eu não tenho acesso a isso entendeu mas isso é muito relativo o que que não tem acesso se ele pagar pelo serviço ele vai ter acesso não é que ele vai fazer ele vai solicitar e o serviço vai estar disponível para ele ele tem isso a questão ele vai abrir um ticket do no cloud vai entrar no tem um site site do OVH tem um site do OVH é que a gente está pensando no no cloud como on-premise versus não on-premise entre a gente prover infra e a gente não prover infra pessoalmente e aí não importa se é numa nova em pública que de fato vai oferecer ali a elasticidade pagamento e API ou se você está simplesmente pagando numa local web acho que para essa discussão atual o nome está errado no cloud não é no cloud no cloud é on-premise pronto já existe boa boa não tudo bem até aí a gente concorda completamente outra discussão mas foi muito bom muito boa os seus pontos são importantes também realmente é diferente porque se a cara a gente fundou na prática na prática é o que o Matheus está falando é isso mesmo exato a gente fundou a GetUp em 2012 2012 já existia a Amazon já existia um outro concorrente ainda não existia Docker e a um provedor de internet grande aí do Brasil que já foi citado nesse nesse episódio um provedor de internet local se vendia como nuvem quando para te pedir uma máquina para te tomar uma máquina nova tinha que entrar no painel e escrever eu preciso de uma máquina de tal tamanho tantos discos e tal sistema não é é a mesma coisa que eu ir em uma loja comprar um computador botar num rack no fim na prática é isso aí só que eu posso entrar no site das americanas comprar um computador mandar entregar lá no data center é o mesmo resultado eu não consigo programar algo para que sem minha intervenção eu vá lá e tenha esse recurso disponível e isso cara isso foi uma briga sim é que hoje está muito mais desfundido não só a ideia do que a Cláudia mas de Cláudia e eles nunca a ideia não é eles oferecerem serviços talvez seja essa seja a melhor palavra Cláudia e acho que é aí que a gente teve essa divisão aqui mas a gente está falando da mesma coisa no final é a gente está falando da mesma coisa mas os caras que inventaram eu queria dizer que faz isso faz isso que ele está falando dá para fazer faz exatamente isso que ele está falando os caras que inventaram o nome eu não preciso entrar lá e digitar para o cara olha eu quero uma máquina eu mesmo vou lá aperto os botões e tem um serviço disponível para mim mas enfim que seja é assim isso claro que é uma coisa que varia de acordo com quem é o provedor no caso mas que a maioria dos provedores hoje em dia já não está mais não é que nem nessa época aí que o cara administrava lá o hypervisor não é um negócio muito mais o VPS está morrendo o VPS o conceito de VPS está morrendo o conceito que foi criado onde ele nasceu não existe mais eles estão se transformando em nuvens de fato sim porque a forma da gente prover as coisas hoje não é a mesma de 10 anos atrás de provisionar na realidade desculpa o termo é provisão então o no cloud não está saindo da nuvem alguns estão que tem essa questão de movimento do on-premise mas de fato acho que a maioria é esse exemplo que motivou a conversa aqui ele não saiu da nuvem ele está lá e continua então ele não fez um premise exato a VM não é dele não comprou um computador não rola não meus bois não vamos botar o tweet na tela tem que apontar o dedo ah não depois vai ter o link aqui embaixo depois vai ter o link a gente teve dois assuntos o que motivou a conversa é o VPS versus Feverless com o Benete e essas tecnologias que a gente está acostumado e aí a gente aproveitou a dobradinha para falar também do no cloud isso é boa que não é no cloud que não é no cloud para ser no cloud deveria ser on premise boa boa isso enfim então vamos vamos para a reta final aqui do episódio o que vocês acham que faltou a gente falar aqui sobre esse assunto sobre as coisas que estão ao redor desses assuntos tem muito assunto ainda umas três horas ainda de vídeo aqui puxa aí puxa aí um então não sei tem algum na manga aí é isso eu acho que a gente falou superficialmente de muita coisa que tem que se considerar nesse meio mesmo que a gente só tenha citado os termos mas toda a questão de auto scale por exemplo a questão de segurança essas são algumas preocupações que poderiam ter os seus próprios assuntos assim tranquilamente só de pensar mesmo que seja VPS versus serviço gerenciado ou que seja on premise versus na nuvem de fato sabe bem rápido e vou descontinuar que é acho que um dos grandes hits da AWS no surgimento dela foi o S3 e até hoje a gente vê o S3 dando problemas dando vulnerabilidade a última receita foi aquela dos custos do S3 vocês acompanharam que o S3 fechado podia receber requisição e isso ia gerar queima cobrança mesmo assim para o dono a tentativa de leitura custa não só a leitura de fato mais de 10 anos de existência no mercado até hoje tendo problema então implementando isso fizeram os caras fazendo o DDoS na conta bancária da tua empresa exatamente o teu cartão de crédito eu acho que dá para resumir esse assunto todo aí com se tu acha que tu não precisa de serviços de nuvem é porque tu ainda não sabe o que tu precisa sim não conhece não sabe o que tu não sabe é o o que o Sushi falou não sabe não sabe o que tu não conhece como é que foi eu andou ou não é o que tu não conhece sei lá me perdi já boa boa e qual literatura você recomenda ou literatura ou conteúdo ou site ou algo parecido você recomenda para o pessoal assistir relacionado a esse tema desses assuntos que a gente começou aqui literatura cara isso é muito difícil acho que referência fotográfica o Hugo eu sempre falo para as pessoas é primeiro você tem que escolher qual que é provedor de nuvem para aprender o básico não importa qual vai ser é meio igual e as documentações deles são ótimas para você aprender as bases tem um learn to cloud um site que ensina não só sobre cloud mas sobre esses conceitos básicos de rede de firewall de sistema operacional que eu acho que vale a leitura mas ainda assim é tanta coisa que não consigo pensar numa referência maior sabe eu sugiro ler o livro do Tânibor de redes bem legal boa eu vou bem na linha do Carlos eu até comentei sobre isso a AWS tem um guia eu estou pegando o link dela aqui que eu comentei recentemente que é o básico do básico para pequenas pequenas e médias empresas para SMBs que você tem que conhecer ali de segurança se preocupar e que comece ali não usar a AWS root por exemplo começa bem realmente do básico e para no básico também eu acho que talvez seja um bom início para você saber o que você precisa saber sim até porque depende muito do objetivo da pessoa deve não precisar muito além também sei lá eu sei muito de servidor porque eu sou curioso subir aqui o meu o meu o permiss aqui para o meu servidor de minecraft por exemplo mas aí todo mundo precisa disso é mas se muito além depende muito é já ia dizer tem que tomar cuidado depende da equipe que o deve estar e é muito importante pelo menos essa parte que a parte que você citou parte de segurança é muito importante ter o conhecimento dos trade-offs que existem dentro da cloud e assim também acho que o pessoal procurar livros e histórias de pessoas que já que trabalhavam em data center que sustentaram o data center conversar com esse tipo de pessoa porque não é assim como vocês estão pensando não é mesmo era uma vida assim bem bem complicada mesmo aquele perigo os pushback aparecendo agora no vídeo helicóptero explosão exatamente não é assim não é enfim mesmo assim a verdade seja dita hoje é diferente a forma de sustentar de provisionar as coisas dentro de um data center dentro de um servidor é diferente comparado com sei lá início do século passado ou então mesmo dez anos atrás milênio passado só que ainda assim tem coisa que não muda muda a parte física a parte energética isso não é brincadeira isso não é brincadeira a questão de redundância redundância geográfica como é que vai conseguir redundância geográfica se tu o plano de disaster recovery ele tem que já é complicado a gente fazer agora na nuvem a gente lidando com as regiões e quais as vezes e agora tu imagina tu traz para o teu data center ou então tu vai vai usar uma VPS e tu não sabe como é o plano deles de disaster recovery se existe ou não etc então é outra coisa que tem que ser considerada tem que tomar muito cuidado porque não é não é tão simples não é como na nuvem essas coisas estão como serviço então acho que é da minha parte são esses os conselhos e assim fora do assunto o que é que vocês estão assistindo acompanhando sei lá de cultura pop que vocês estão lendo vamos lá agora em ordem alfabética por favor boa é eu não comentei mesmo a graça da última vez você está perguntando o Carlos agora de coisa que a gente está lendo e assistindo posso falar os dois? vou falar eu estou assistindo algum não tem nada a ver com o tema mas é uma série acho que é Disney Plus não sei de onde que é é muito boa e eu estou terminando de ler de reler o meu Alice and Bob Learning Application Security que é um livro de uma altura bem conhecida e bem ativa no Twitter super bacana para iniciantes e é isso eu faço muita coisa em relação a cultura pop no momento eu estou lendo de não técnico o primeiro livro das histórias da Terra-média do Senhor dos Anéis eu comprei e eu estou esperando os Anéis do Poder que lançam semana que vem para assistir porque eu acabei de assistir House of the Dragon semana passada então estou aguardando aí nesse limbo de 100 coisas para assistir eu estou procurando o nome do livro que eu estou lendo aqui que eu esqueço toda hora é um nome bem ridículo de fácil mas ele está lendo na minha cabeceira dá um corte eu já volto eu vou pegar ele vai ter que editar eu não vou editar nada eu vou deixar assim eu vou falar eu estou na mesma vibe do meu chará do Carlos eu estou reassistindo o Hobbit só que eu estou assistindo bem devagar e estou assistindo na Amazon Prime assim que o 4K da Amazon Prime é muito bom muito legal e já já opa ele está montado agora foi eu estou lendo esse livro aqui o Pensamento de Che Guevara na verdade eu comecei a ler duas vezes tem muita anotação tem umas coisas meio densas eu dou uma parada volto começo de novo e vocês estão lendo todos os físicos livros físicos faz tempo que eu não perco no livro físico eu estou lendo livro físico eu não tenho o Kindle não gosto de ler no celular não gosto de ler no computador raramente no computador só coisa técnica eu leio no tablet comecei a ler eu estou lendo físico agora mas por muito tempo eu estava só no Kindle é que essa série saiu ano passado aqui no Brasil a versão traduzida e eu não vou pagar caro no Kindle nem vou esperar alguém vai demorar até alguém digitalizar ela eu estou lendo livros físicos depois de muito tempo inclusive faz muito tempo que eu não li o livro físico eu comecei a ler um do Dan Brown que eu gostava muito quando eu era jovem que ele o Código da Vindy esse livro dele mas aí não curti eu voltei a ler agora peguei acho que é o último dele não lembro o nome mas também larguei porque depois que tu pega a primeira a primeira revelação do livro é tudo igual todo mundo sempre escreve o mesmo livro ele sempre escreve o mesmo livro sim é bem parecido acho que o último foi o Fortaleza Digital talvez ou Origem é o Origem que eu nasco aí talvez seja a Origem 2017 acho que é por aí o Capazul isso é a Origem que é um negócio como é que é eu nem lembro eu sei que eu peguei o gancho e enjoei ele é meio apocalíptico é bem interessante assim acho que o que ele tenta salvar ali é um vilão que quer diminuir a densidade populacional porque o mundo está insustentável isso é o Marvel é Marvel demais para mim eu estou assistindo de novo Modern Family eu se assustando eu estou assistindo também eu gosto muito engraçado eu estou no meio assistindo ainda às vezes eu assisto um por semana eu estou reassistindo pela segunda vez e eu comecei quinta e eu já estou na quarta temporada porque eu deixo passando aqui do lado enquanto estou trabalhando nossa beleza então é isso pessoal agora vou deixar para vocês fazer a despedida dos senhores vamos lá em onda alfabética por favor boa agradecer mais uma vez o convite do caso foi bem bacana a troca de ideias aqui acho que eu saí com eu entrei com uma cabeça nesse assunto acabei saindo com mais dúvidas do que com com respostas então foi bem bacana a conversa compartilhar das opiniões do Matheus e do Carlos do outro Carlos aqui também além do Nogueira foi bem bacana agradecer a vocês pela oportunidade e pelo papo e sigam no Twitter também se ficam abacate no Twitter bolhasek foi bem legal eu gostei do convite assim eu assisto as conversas do Carlos no YouTube para participar pela primeira vez é legal a oportunidade foi muito boa porque eu mencionei que eu estava querendo escrever sobre esses assuntos eu estou cansado dos criadores de micro sass falarem essas coisas sem dizer os motivos eu estou escrevendo uma série mas sem pressão então não adianta me seguir que eu não garanto que vai sair tão cedo mas agradeço muito o convite foi um papo bem legal eu devia fazer um micro sass que ensina as pessoas a não cair nessa vou pensar a respeito eu agora gostaria de agradecer o convite apesar de ter sido a oitava a opção aqui de convidado não estou eu vocês também não sei o que vocês estão aqui você não engana ninguém não estou no Twitter não me sigam no Twitter inclusive saiam do Twitter vai lá baixa os dados todos para ter guardado e deleta a conta não é nada bom aquilo lá e e o Instagram tem tudo que precisa lá vídeo de comida e umas piadas e acabou e no YouTube tem os vídeos comunistas é isso que a gente precisa só isso é até a vitória companheiros esse vídeo vai ser censurado isso está mutado já foi censurado já foi censurado eu mesmo me censurei eu mesmo censurei enfim obrigado pela presença dos senhores agradeço o engraçado que o primeiro que eu chamei foi o Matheus ele está dizendo que foi o oitavo foi essa eu estou me rachando de rir aqui que ele foi o primeiro que eu chamei enfim muito obrigado muito obrigado Chará Carlos Eduardo meu nome também é Carlos Eduardo enfim e muito obrigado Matheus e muito muito legal para esses senhores aqui foi muito bom muito esclarecedor essa conversa e acredito que é muito bom ter essas dúvidas que a gente gerou em vocês e vocês têm que correr atrás vocês não podem pegar sei lá a palavra das pessoas como como regra sei lá como se fosse religião parecido corram atrás para melhorar a engenharia de vocês e melhorar o trabalho de vocês em resumo não há não se tem nada que vocês veem na internet é boa incluindo isso aqui incluindo isso boa boa tem que duvidar de tudo é exatamente depende lembre-se do depende é exatamente corram atrás dos seus contextos contextos e do escopo de onde vocês trabalham e é isso muito obrigado pessoal deem adeus e emitam sons para poder aparecer no final tchau 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 tchau